Bom, vamos chamar aqui um cearense, locutor esportivo, locutor de motel e relações públicas. Eu vou conversar com Paulo de Castro. Eu não ouvi o que você estava dizendo por causa da música. O que foi? É, Jô, e já apresentei você lá no Metropolitano, no Rio de Janeiro, numa festa de Natal, de um supermercado. Ah, tá certo. Não é verdade? Eu não sei, mas já que você está me dizendo... Não, foi. Agora foi um dos melhores shows que nós tivemos lá. Você, você... É um show ou não é? É! Houve um momento de hesitação. Está fraco, está fraco. É um show ou não é? É! Delico, é um show ou não é? É! Está vendo? A Bahia está fraca. É. Eu gostei de ver que você morando no Rio de Janeiro, como você entende de DDD, não é? Porque eu estava falando de 0,24, você insistiu que era 0,21. É porque pega o litoral, pega a Volta Redonda, aquela área ali, o 0,22 também pega um pouco mais embaixo, toda a área da serra. E ele falava comigo há pouco... Ele quem? Que o... O Fabiano. O Fabiano. Que ele é morador da Pavuna, o mesmo local em que eu moro. São duas quadras... Mas essas coincidências é que me fascinam... Só não andei com o Flávio, que eu não sou motorista não, não andei... Mas duas pessoas que moram no mesmo bairro... O máximo... Isso deve ser dificílimo de acontecer. Jô, o máximo que eu fiz lá no Ceará, eu fui o maior vendedor de bananas em cima do jumento. E o nome do jumento, rapaz, Severino. Outra coincidência. O freio estava na orelha, nas orelhas. Você pilotava ele pela orelha? Pela orelha. Severino, vira para o esquerdo. Aliás, eu tirei minha carteira de motorista em cima do jumento. Em 1959. Foi ontem, né? Foi ontem, foi ontem. Foi praticamente 59. Até porque hoje eu já estou curtindo os bisnetos, né, Jô? Você já tem bisneto? Tenho 28 netos, tenho 9 filhos, vou para o terceiro bisneto. E a minha intenção era sem filhos. Aliás, um detalhe importante. Lá em São João de Miriti, eu estou querendo montar um escritório só para a fabricação de filhos. Você vai até lá, faz a sua fichinha, tá certo? Já é de origem do motel, já faz aquela ficha. Aí escolhe o tipo que você quer, moreninho, ourinho, assim, igual, assim, igual, assim, tal, tá? Aí na hora H vai para aquele quarto. Tá no escuro. Lá tá o... Se for mulher, tá o homem. Se for homem, tá lá a mulher. E então ali faz o que tem que fazer e volta todo mês para a revaliação. Até completar os novos meses. É um negócio que dá dinheiro, sabia? Mas alguém tá interessado aí? Não, dá um negócio, dá um dinheiro absurdo, sabia? E então é pra ir, você sabe que o Viagra, o de Cearense, é rapadura? Olha, gente, é o maior Viagra e o mais barato. Na Bahia, o pessoal da Bahia consome muito. Entendeu? Bira... Rapadura com feijão, rapadura, não precisa de espetáculo. Bira quando tinha dente, usava... Todo dia. Era uma rapadura, bom dia. Era uma rapadura, é. Tá se vendo, pela ficaria dentária dele, né? Mas no Piauí também. A rapadura no Piauí é sucesso, você sabe disso, né? Eu não sei, não sei se você tá falando que eu sabia de coisa, mas eu não sei. Há pouco, Junca, né? Aquilo negócio. Rapadura é um sucesso, rapaz. No Piauí também. Lugar quente. Lugar quente. Ah, lugar quente é... Aí, deixa sempre a gente... Ó, reloginho. Todo, rapaz, não tem nada a reclamar. É interessante essa ligação fisiológica da rapadura. Não, porque queima logo, dói logo e você corre logo. Você não perde tempo. Comeu aqui, correu ali. E se não tiver ali, aí tu já viu. Como é que fica? Não sei. Mas vamos tentar voltar pro assunto. Vamos nós. Vamos nós. Depois dessa pequena digressão, quero saber o seguinte. Dizem que você tem voz de travesseiro. É, rapaz. Eu... Eu... Interessante, eu comecei a gravar em alguns motéis. Poesia e boa música. Tipo Varga, Dona da Noite, assim, sem comercial. Permito-me. E... Então, dois motéis foram inaugurados lá na Dutra. E ali eu comecei a fazer um trabalho nas recepções. O danado é que passava o casal. E eu tô aqui, né? Caiu uma boa música, com fone no ouvido. Boa noite, amor. Eu vou te buscar mais longínquo das estrelas. Peraí, não. Tem um microfone aqui. Eu quero ver essa voz. Assim como o microfone mais próximo. Como é que é? Boa noite. Aí, então, quando passava, assim, os casais, tava na recepção, a mulher logo, assim, dava aquela olhadinha. Tem que fechar os olhos. Fecha os olhos. Se sentir alguma coisa tremer, vocês estão vivos. Boa noite, amor. Boa noite, vou te dar. Eu preciso tanto de você. Quanto distante, quanta tristeza, durante o dia de hoje, as horas passaram, mas eu cada vez mais sentia a necessidade de te abraçar. Ah, meu amor, se tu soubesse, quantas vezes, ao fechar os olhos, ao pensar em ti, cada vez mais eu sentia te amar mais. Boa noite, amor. Boa noite, eu tenho que te dar. Não se esqueça de me beijar. Boa noite, amor. Nossa, que coisa. Tá bom? Tá bom? Ficou? Ficou arrepiado. Ficou todo arrepiado. E eu não sabia que tem gente que vai pra motel pra ficar ouvindo rádio. Eu não sabia. Não é interessante você estar com a moça. A moça, meu... Não, peraí, 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 peraí. Deixa eu ouvir aqui o Paulo de... Como é seu nome, meu? Paulo de Caixa é um nome artista. Paulo de Castro Pinheiro. Não, não fale, imagina. Pinheiro... Batizado no Ceará, como... De um enfermeiro no Ceará. Como Paulo... Deixa eu te contar a minha idade. Fala a verdade. O meu avô, na época da guerra, correu de Israel e foi pra um local no Ceará chamado Riacho do Sangue, que é a terra de Bezerra de Menezes. Sim, eu acho, sabe. E hoje ainda não tem energia lá. E então, lá ele construiu essa família. E sou Castro Passiano do Mundaú. Calma, hein? Do Mundaú. Da minha mãe, sou Castro Passiano do Mundaú. Então, Castro é do Mundaú. Ah, mas o Paulo... Paulo... Então, Paulo de Castro Pinheiro. Não é pra mim Nondas, não tem nenhum nome assim, mas... Não, no Ceará não tem isso não, no Ceará tem mais Paulo, José, Toim, Toim, meu filho, vem cá. Toim. Toim, vem cá. Ô, Severino, cadê o vestido do papai? Paulinho, vem cá. Paulo. Chega pra cá, Paulinho. O que é isso? Tá aqui o Paulinho, tá aqui o Paulinho. Paulinho. Signor de touro. Agora, eu soube que além disso, você trabalha, quer dizer, faz trabalho num hotel com essa voz estupenda, maravilhosa. Com sinceridade, a mulher vai no apartamento lá, isso aconteceu muitas vezes. Rapaz, daqui a pouco o telefone toca. Ela vai sozinha já lá. Enquanto ele vai em determinadas ocasiões, e aconteceram isso, enquanto ele vai tomar um banho, ela telefona. Escuta, eu quero o seu telefone. Minha senhora, eu sou casado, eu tô fazendo aqui, ganhando meu dinheiro. Por favor, minha senhora. Mas aí você já atende diferente? Claro. Já atende, minha senhora, eu tô aqui ganhando meu dinheiro. Eu sou o meu, mas menino, bichinha, o que é isso? E aí, você fala? Se não, a Conceição me pega. Conceição, minha mulher, maravilhosa. Conceição, você é casado há quanto tempo? Rapaz, com ela eu tô há 39 anos. O primeiro casamento durou 16 anos, com uma mulher também maravilhosa, inteligente, que me deu seis filhos. E praticamente, cinco, praticamente feito numa rede. Mas essa primeira mulher, parece que você traiu numa rede? Numa rede, numa rede. Rede de Mossoró. Com balanço e tudo. Ih, rapaz, com aquelas aquecinhas assim. Aí, na hora, gatinha, posso levantar aqui? Oh, fui à vontade. Aí, sabe o que é que o Cearense tem a cabeça grande e a orelha grande. Já é pra ficar aqui no equilíbrio da rede. Olha aí, olha aí, olha aí. Não cai de jeito nenhum, rapaz. Ah. E o pior de tudo. O pior de tudo, ela é muito grávida, aquele barrigão. Muito grávida. Aí você põe uma perna lá no Piauí e outra no Rio Grande do Sul e fica equilibrando aqui, Jô. E olha aqui, ó. Olha o preparo físico. E falando, meu amor. Não cai, não. Vem cá, bichinha, vem cá. Mas, ô Paulo, eu ouvi dizer que você traiu muito essa primeira mulher sua. Você corneou ela brabo. Não, não. Eu não vou dizer que fiz isso, mas eu fui muito pipoca. Hoje eu não sou nem milho. Hoje eu já disse pra minha esposa... Mas já foi pipoca. Quantas vezes você pipocou? Olha, rapaz, é que você sabe... E ela pegou você em flagrante? Não, nunca pegou. Apenas soube e tudo mais. Apenas soube? Você acha que é pouco? Não, uma mulher trabalhadora, graças a Deus, hoje muito bem casada. Ela trata os meus filhos com o maior carinho. Uma mulher extraordinária. Mas eu conto.